Alô, alô ao Viviacores e aí galera, como estão, como estão, inicio aqui pra vocês mais um vídeo de loja, loja aí do dia 1º de março, primeira loja aí do mês, ontem aí veio só mochila nova, né, acabou que, enfim, nada de muito impressionante e vamos ver, né, se hoje é o dia, ser feliz assim, domingueira da felicidade. O que é isso? Ah, só envelopamento? Ah, não sei o que, mas enfim, voltou aí a Cavaleira Rubra, ok, e a mochila Escudo Rubro, nice, Machado Carmezim, só um teste. Ah, tá, ainda em destaque, as skins do Toy Story voltou, tem os 3 estilos, né, patrulha de brinquedo, verde, cinza e vermelho, mas não tá mostrando aqui por algum motivo, patrulheiro de plástico, versão masculina, do loirinho, como sempre. Os 3 envelopamentos, que na época era bugado, né, tá lá, circulado entre eles, meio que dói esse vermelho, né, ninguém merece. Enfim, ainda na loja em destaque, vira viradão, ô louco, não, viradão não, tanque de vira vira, ok, mochila gigante, vira areta dupla, aí o som. Loopy, envelopamento dele, não é animado nem nada, envelopamento de boas as lagoas aí, e agora na loja diária, vamos ver. Paceta, meh, não gosto muito desse skin não, mochila geodo, convergente, ok, ok, nada contra, a menina alien, malabarista de fogo, dança, não vou dizer das antigas, ainda não é das antigas não, temporada 8. Novo envelopamento, gelo fragmentado, é animado? É reativo? Mas por que será que é reativo? Tá aí, uma pergunta sem resposta até o momento, não sei informar de imediato, mas vou descobrir, e depois eu informo. Show demais. Ação por mola, ok, dança dos ginastas. E treino ninja, né? Então, mas enfim, galerita, todo mundo que puder aí, lembra de apoiar o Vutuner, tá? Vocês vão estar fortalecendo aí o nosso projeto, pra fortalecer a conta mais rara do mundo. Falei errado, né? Eu não sei o que eu falei muito bem, mas é a mesma coisa de sempre. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau.